Você Vida e calor O amor Que assim roubei Viveu, floriu, cresceu E foi, recordo bem Sempre tão seu Você agora vem Dizer que não me quer O mesmo eu disse a alguém Sem lágrimas sequer O amor é sempre assim Só chora um dos dois Primeiro alguém Agora eu Será você depois O amor é sempre assim Só chora um dos dois Primeiro alguém Agora eu Será você depois O amor é sempre Primeiro 했어요 Primeiro